Caso queira ver na íntegra a live completa, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas Pô, tá parecendo o Kaiju número 8, véi? Oxi, será que tá bom essa tradução, véi? Fire Breath é o lança-fogo? Ah, mano, é aquele 3D esquisito. É laranja. O moleque parece o Trump? Laranja é uma fruta deliciosa. Queria a laranja dela, véi? Se puder se dar bem com as pessoas e se controlar, vai dar tudo certo. Bom, pelo menos esse 3D tá melhor do que o gráfico do Max Steel verde, né, mano? Mano, que visão é essa, cara? Uou! Brasileira, mano. Essa sainha curta aí. Esse mundo parece o de The Sims. Ah, lógico que é a mesma mina, né? A propósito, sou o Jenna. Essa voz é muito gostosa, né, cara? Além de ser cruel com os animais, os alunos têm o direito. Essa dubladora morreu. O cara pesou o clima daquele jeito, né, mano? Chega! Nos obrigaram a mutilar esses animais inocentes. Chega, menina! Pô! Que que é isso, mano? Virou um monstro. É um Kaiju. Ele é um saltador, cuidado! Por que que é isso? Por que que é isso? Cara, isso foi muito patético, véi. Cara, imbecil, véi. Eu tinha achado ele interessante até fazer isso. Pois é. Ela tava mandando bem até agora. Cara, pior que a pele dele parece de reptiliano, véi. Tem tipo umas escamas. Imagina um filme da Hot Wheels com esse gráfico, mano. Atacante. Usarei esse cabelo. Cara, se eu fosse um personagem de anime de futebol, eu usaria, mano. Foi o que ela falou, véi. Eu acho que esse bicheco parece realmente uma miniatura de Kaiju, véi. Eu acho que vai virar Kuroko no basquete, véi. Ah, não? É queimada? Pô, tá de sacanagem, véi. Não é nem esporte olímpico. Olha esse cabelinho dele, mano. Olha esse cabelo, cara. É muito restart. Eu ia ser irado se tivesse um jogo desse filme, cara. O gráfico já é de jogo. No way. Como é que ele fez isso? Eu acho engraçado que ninguém zoa o fato do maluco ser laranja, véi. Olha o pulo do malandro, véi. Tomou duas boladas na cara, véi. Nem a Morena aguenta tanto. Esse é um país livre, amigo. Tudo bem, Kenny. Esse moleque parece uma versão do Sasuke Emo, véi. Pelo menos é. Os movimentos são maneiros, véi. Não é travado. O moleque baixou o Vector. Calma aí, Spider-O. Homem. Até aí tem esse gritinho, mano. Esse é o menino que dá o cu, véi. Irmão, que fôlego. Ô, que que é isso? Até o treinador, mano. O cara tá patinando, véi. Ele tem aqueles tênis irados de rodinha? Tênis irados de rodinha? Moleque, na época do meu ensino fundamental, véi. Todo garoto descolado tinha um tênis de rodinha, mano. Virava um patins. Eles tão indo pra Ntech. Ele é um garoto mesmo. Pô, isso é muito irado, véi. Um dos melhores poderzinhos é cuspir fogo. Eu queria cuspir leite. Ué, paizão. Isso aí é fácil de se resolver, né? Qualquer gasosa aí sabe fazer isso. Teu filho da mãe? Nada mal, né? É engraçado que ele xingou a mãe dele ali, véi. Ela na frente. Vai na festa da Berkshire Lane no sábado. Essa menina parece a Gwen, véi. Essa jaquetinha dele é irada, mano. Bom, espero que se dividas. Mudou nada de sincronizou esse caralho, véi. Que que é isso? Como ela conseguiu dar pra um monstro, provavelmente ela ficou gigante, né? Não tem aquele titã gigantesco lá, pai do Zeus, que comeu uma humana também, véi? Eu perdi todo o dinheiro da festa de boas-vindas. Deve ser preso. Ele sumiu. Eu já procurei. Sumiu, sim. Ela pegou o dinheiro pra botar silicone, véi. Sabe qual foi o castigo por ser burra e namorar você? Namorar você. Ah! Tem um rato aqui! Ela olhou pra esse bicho e falou... É um rato. Que isso? O maluco tá com a perna em cima da mina, véi. Parece uma formiga gigante, véi. Formiga quimera. Ele também é meu pai. Ia ser foda se o Fire Breath tivesse uma forma de Kaiju gigante também, véi. Ele contou isso pra uma hundle, mas é uma hundle que ele quer macetar. Como a mãe aguentou essa coisa enorme... Pô, deve ser a mulher lá, acho que, véi. Se eu quisesse te matar, eu estaria morto. Eu acho que esse bicho deve ter encolhido o pênis, véi. Pra poder comer a mãe lá. É considerado zoofilia? Acho que não, mano. Porque ele não é um animal. Acha que eu vou ser o rei dessas criaturas? O foda é esses pais que querem que o filho siga a profissão deles, véi. O pior é que é mesmo, hein, mano. O cara acasalou com uma humana, véi. Pra aí o movimento punk. Tá se afogando ou pegando fogo, véi? Ah, ficou irado. Ah, nem mudou direito. Tá com cara de galãzinha ainda. Ah, não. E a calça... A calça é de titânio, véi. Achei que ele ia ficar do tamanho do Godzilla. Olha de sacanagem, moleque. Só tem umas escamazinhas, cara. Mas a sua mãe... Ela é humana, né? Achei que ele ia perguntar. Mas sua mãe é gasosa, né? A Isabel me convidou. A Isabel te convidou? Ih, vai dar treta, véi. Pô, esse shape de grilo definido é muito engraçado, né, véi? E o cara se acha que é definidinho, mas é todo uma grecela. Não consegue encontrar um gigante de 36 metros. Ué, essa mamãe dele fizeram de putaria, mano. Duncan, tá me culpando por isso? Ué, foi você que deu pro monstro? Seu pai é grande de várias formas, mas não é um monstro. Precisa falar isso com o filho, cara? Olha, eu não espero que você entenda, mas eu o amava muito. Amor de pique é foda, mano. Esse moleque é o irmão do magrão da casa monstro? Nem parece, véi. Eu sou um humano, eu sou um kaidu. Tu não é nada, otário. Nada. Tu não é nada. É provável que tenha perguntas sobre como foi concebido. É, pois é. Não poderia ter sido mais simples. Como ele enfiou o mastro dele em você, senhora. Como ele é filho dela, se ela é ruiva, o pai dele é loiro, véi. Loiro aonde? Nos pentelhos, véi, do saco. Ele virou um herói de guerra, mano. Essa Gwen aqui, véi. Dando mole pra ele pra caralho e o maluco de olho na loiraça, véi. Aproveita que você tem nas mãos já. Depois eu falo com você, Isabel. Lembrei que tenho que fazer uma coisa. O cara ignorando a menina que quer ele, véi. Pra ir atrás de uma menina que não quer ele. O cara quer o filé mignon. Mas, ó, enquanto o filé mignon não chega, você come a fraldinha, mano. O patinho. O cara comendo carvão igual pipoca, véi. Mano, e a Gwen vai atrás dele, véi. Sai daí, Gwen. Acabou. Você deu bem, mano. Que filha da puta, meu irmão. Fez bem ignorar a Gwen. Malandro que platina até a sobrancelha, véi. Tem que dar muito cã, na moral. É só platina a sobrancelha, talvez, pra combinar. Eu acho que platina a sobrancelha é pra ficar mais fácil de identificar que é do babado mesmo. Não sou o seu detector de monstros particular. Mano, isso aí é muito Max Schill, cara. É N-Tech. Pô, essa versão dele de Kaiju é muito memes, cara. Umas escamas, uns chifrinhos ali, mequetrefe. Nem pra ele ficar do tamanho de um Kaiju normal, pô. Achei, virou Metal Gear, véi. Para. Sincronizou de novo esse caralho, véi. Imagina um live act desse filme. Qual ator que faria o Duncan? Cara, talvez o Stephen Amel. Uou! Meus olhos estão aqui, hein. Só com garotos. Uou, Loura, você é chata, hein. Que tem de jaca, tem de chata, véi. O que essa mamãe tá fazendo aí, pô? Vai embora! Ai, Barbie, vai pro caralho. Quero ter certeza de que tá feliz de estar aqui comigo. Ah, tá. Tô feliz, sim. Pô, tá dando pena desse otário, véi. Vou fazer isso com você. Ah, maneiro isso, véi. Ela respeitou o cara. Caralho, mas subiu rápido, hein. Convenceu tranquilinha ela. Meu Deus, vai deixar o emo pra trás, mano. Essa menina não desiste, cara. Ela já viu que ele prefere a loirinha. Eu sou o quê? Um otário. Eu sou humano, ao contrário de certas pessoas aqui. Calma, Kenny, tá tudo bem. Que isso? Calma aí, Ben 10. Ué? Fica longe de mim. Vá embora. Ah, mentira, véi. Mentira, cara. Mas nem sentido isso, véi. Mano, ela deixou de gostar do cara porque o pai dele é um caiju. Nossa, essa parte foi muito tosca, véi. O amigo emo dele enlouquecendo. A morena lá, fazendo cara de otário. O pessoal acredita fácil, né, mano? Imagina. Tinha que falar assim, não, pô. Na verdade, meu pai é o Tom Cruise. Aí o pessoal acreditava também. Cara, pra que esse show-off pra apagar a lixeira, mano? Parece o Leon Scott Kennedy, mano. Isso porque não tem ninguém vendo. Esses bichinhos pequenos aí parecem tipo pulgas, véi. De caijus. Ó, terceira perna. Que isso? Pô, tá muito irado essas ceninhas de ação, véi. O moleque é poderosaço, véi. Pelo menos que são dois caijus, hein. Pô, queria muito ver um Max Steel Verde com esse nível de gráficos aí, mano. Atirando fogo com som de raio laser. Eu acho que não é fogo, não. É plasma, véi. Sim, que deve me odiar. Mas deixa eu ir também. Ai, biscate, entra. Eu não tenho tempo pra isso. Entra logo. Mas se ele ficar com a loira... Cara, eu vou ficar feliz por ele, mano. A loira tem mais curvas do que a outra lá, né. Mas em personalidade... Você come personalidade, véi? É o que ela disse. Elas com a roupinha gigantes. O nada, véi. Não vou deixar você levar o meu filho. Eu sei. Cara, é engraçado que esse caiju parece um dragão, véi. Mano, eu fico pensando nas crianças assistindo esse desenho, mano. Tipo, tá os caras falando... Pô, seu pai é esse bichão. Sua mãe é aquela gostosa ali. Será que eles não se questionam, não? Tipo, como é que isso aconteceu, véi? O adulto questionar, beleza. Agora a criança, será que ela meio que, tipo... Só aceita mesmo e... Foda-se. Eu nem sabia que precisava macetar pra ter um bebê. Eu achava que pra ter um bebê era igual no robô, mano. Você compra lá na loja e depois você mesmo monta. O bichão é brabo, hein, véi. Oxi. Ah, ele tem asinha. Que asa feia da miséria. Esse é o pior caiju que eu já vi depois do caiju número 8, véi. O cara querendo comer a loira, véi. Joguinho desse aí, estilo God of War, essa é muito irada, véi. Mata logo, moleque do caralho. Nossa, eu odeio esses heróis que não matam, mano. Os bichos ameaçando a vida de quem ele ama, ameaçando a humanidade. Ele, ai, não, não posso matar esses monstrengos. Mano, até o Superman mata monstro, véi. Se for alienígena, ele tá se fudendo. Se for aqueles minions, ele só não mata ser humano. Olha lá, a cara do Alex, ele tá adorando o filme. Então, metaforando. Eu achei até mil make-a-trefe mesmo, cara. Mas eu acho que na infância eu teria adorado, mano. Ele vai ficar com a loiraça mesmo, será? Ah, bom, agora fica pelada. Agora que ele tá de asa, tá todo amostradinho, né, véi. Cara, esse final foi muito insatisfatório, véi, na moral. Nem mostrou com quem ele ficou. Ele cagou pra latina lá. O amigo emo dele. Foi pro caralho. Eu acho que eles estavam achando que ia ter uma sequência, mano. Não sei pá. Só na HQ vai saber. Ih, rapaz. Não vou ler essa HQ nunca. Ó, o Fire Breather. As HQs é tipo assim, ó. O que tudo indica. Que visual feita desgraça. Olha essas asinhas, mano. Mó asinha de frango. O cara fez crossover com o Invincible. Eu tinha que ter um live action disso aqui, véi. Rapaziada, passando rapidinho só pra lembrar vocês de visitar o cinefi.gg.elegas. Onde fica armazenado todos os vozes. Todas as lives que acontecem lá na Twitch. Ficam lá completas, sem cortes, sem alteração nenhuma. Então, pode conferir lá. O link tá na descrição e no comentário fixado. O link tá na descrição e no comentário fixado.